Ok? Bom dia, meu nome é Geraldo Oliveira. Eu estou aqui mais uma vez para dar uma dica de teste aí para os motoristas que querem atuar na área de urbano. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente poder ver direitinho como é que pode acontecer na hora de um teste. Primeiro de tudo, lembre-se, toda vez que você chegar em uma empresa e fazer um teste, é importante que você possa manter uma postura adequada. Lembre-se, toda vez que você entra no portão, a partir do que você bota o pé do portão para dentro, você já está sendo avaliado. Então, isso é uma postura que o condutor tem que manter. Beleza? Vou mostrar para você aqui. Primeira coisa é o condutor saber que ele não pode se pegar aqui por aqui e se jogar lá dentro. É importante você manter o pé direito na frente, o pé esquerdo enquanto o caminho, com cautela, para você sentar aqui no banco do veículo. Tá certo? Indispensável não pode esquecer do cinto de segurança. Viu? Não pode esquecer do cinto de segurança, que isso aqui, além de cometer infração de trânsito no artigo 167, vou deixar de utilizar o cinto de segurança, você poderá ser aprovado. Então, não pode esquecer do cinto de segurança, que é obrigatório aí, conforme o código de trânsito. Tá certo? Como acabamos de falar, no artigo 167, infração de natureza grave. Outra coisa importante demais no teste, é você sentou aqui, já preparei aqui o cinto, vou deixar o banco confortável. O banco está bom? Tá, beleza. Aqui está ótimo. Já preparei o banco, deixei o banco confortável para eu conduzir o carro. Lembra que os carros mais novos, eles têm regular de direção. Certo? Ó, regular de direção e tudo. Então, você pode regular aqui. Vem aqui, tá bom? Então, eu vou travar ele aqui, ó. Travei de novo, deixei no ponto certo. Lembrando que a maioria das empresas, hoje, o examinador, ele não traz um carro bom para você fazer um teste. Normalmente, você não vai fazer um teste em um carro novo desse aqui. Normalmente, eles pegam o pior carro que tem lá dentro. Eu não admito muito o cara fazer isso, mas muitos fazem. Eu acho que o carro tem que ser razoável para o cara fazer um teste e mostrar que ele realmente tem noção da coisa e conduz com tranquilidade, né? Beleza, mais um passo. Importantíssimo. Ponto neutro. A hora que eu funcionar o carro, eu tenho que buscar esse ponto neutro. Buscar o ponto neutro para eu poder funcionar o carro aqui. Dei o primeiro estágio, ó. E ele fez a leitura. Esse apito aqui, ele fez a leitura dos sensores que existem nesse veículo. Então, a leitura do sistema eletrônico do veículo. Para mim, para o segundo estágio, é funcionando o veículo. Funcionou o carro aqui. Beleza. Certo? Eu vou desligar ele um pouquinho para eu não fazer muito barulho. E você poder entender melhor aquilo que eu quero te passar. Uma coisa importante aqui na casa de mudança, ó. Mola de posição, ó. Olha e encosta. Mola de posição. Mola de proteção na marcha ré. Importante para ir para a primeira, ó. Venci a mola. Primeira. Venci um pouquinho aqui para mim para a segunda. Após que eu saia com o veículo, é a segunda. Terceira, eu não tenho mola. Quarta, eu não tenho mola. Quinta, eu tenho outra molinha aqui, ó. Essa mola de resistência aqui daqui da sexta marcha. Para esse câimbo genuíno da Mercedes-Benz de seis velocidades. Beleza? Isso aqui é uma coisa importante. O ponto neutro pode estar em qualquer marcha. Puxei no meio, é o neutro. Se eu não tenho certeza, uma marcha no meio, é o neutro. Nunca faça esse balançado aqui. Ok? Então preparei o carro aqui na primeira para sair. Uma coisa importante é não esquecer do freio de estacionamento. Freio de estacionamento, você põe a primeira para poder soltar o freio de estacionamento. Para poder sair com o veículo. Encerrou o teste, ó. Não esqueça de botar em neutro. Freio de estacionamento. E, ó. Se o examinador te mandar de ligar o veículo. Então deixe sempre o carro engrenado na primeira. Não confiando que o freio vai estar segurando o veículo. Principalmente os veículos velhos que o examinador pega para fazer um teste. Tá certo? Então deixe o carro engrenado na primeira. Freio de estacionamento para poder você sair daqui da cadeira. Outra coisa importante demais. Todo examinador, ele pergunta o painel de instrumento. É importante que você tenha o conhecimento técnico no painel de instrumento. É indispensável para todo condutor. A leitura do painel de instrumento faz contar muito ponto. Tá certo? Então busque conhecimento do painel de instrumento. Que isso é importante. Tá certo? No meu economê, no geral do bus, você encontra leitura de painel. Completa até parâmetros dos painéis digitais. Ok? Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. É importante lembrar que após você sair com o veículo. Mantenha um limite de rotação adequado. Isso vale de acordo com cada motor que você for conduzir. Tem examinador que não apresenta o carro. Nem sequer diz o nome dele. É outra coisa que eu acho que eu não concordo muito. Eu acho que a gente tem que se apresentar sim. Falar para a turma que a gente vai avaliar o seu nome. O carro que você vai estar saindo. Os critérios que vão ser cobrados. A via que você vai estar utilizando. Tá certo? E normas gerais de circulação e conduta. Essas coisas aí que é importante a gente fazer. Tá certo? Outra coisa importante. Saber que ele vai perguntar tudo sobre o painel e você precisa responder. Após você conduzir o veículo. Saindo aqui como eu mostrei aqui a dica da marcha. Manter o carro equilibrado dentro da pista de rolamento. Não deixe o carro ficar para lá e para cá comendo faixa. Isso vai fazer você perder muito ponto. Ou seja, não tem equilíbrio de direção. É importante ter equilíbrio de direção. Beleza? A hora que o examinador mandar você parar. Lembre-se. Ele poderá mandar você reduzir. Duas marchas ou três marchas. Ou da quinta até a primeira. É importante que você pare reduzindo. E cada marcha. Você tirar o pé da embriagem para o carro pegar a tração. Evite tirar o pé bruscamente para dar aquele tranco no veículo. Que ele poderá te despontuar ou te reprovar. É importante que o controle da embriagem seja sempre suave. Beleza? E cada vez que eu te mandar parar que você já fez a redução. Manter o carro enquadrado no acostamento. Em local onde você possa manter o carro bem quadradinho. Para que ele possa te pontuar. Aquela linha de bordo que tem do lado da beira da via. É importante ali a linha de base ou linha de bordo. Você vai lá no coletranho e está a linha de bordo. Então essa linha de bordo é a tua base para você saber que ali é uma base para você. Se ela estiver bem longe do meio fio. Saiba que você precisa se basear pelo meio fio. Se ela estiver bem próxima. Então se baseie por ela. Beleza? Uma outra coisa importante. Limite de velocidade. Para o urbano. Não deixe o limite de velocidade ultrapassar os 40 km por hora. Ele pode achar que você é apressado. É importante que você possa manter o limite de velocidade adequado de 40 km por hora. Se você utilizar uma quinta. Tem problema não só para aliviar o motor. Beleza. Mas é importante manter os 40 km por hora. Tá certo? Essa dica que eu estou dando para vocês aqui. É para os motoristas que vão atuar em coletivo. Certo? E não esquecer de nada que você tem que fazer. Outra coisa importante. Não deixe as portas abertas. O examinador sempre manda abrir as portas. Normalmente o pessoal hoje tem três portas. Nem que tenha só duas. Para coletivo. Você mantenha as portas fechadas. Mandou sair? Fecha as portas. Mandou parar. Você manda abrir as portas? Abra as portas. Não pode ir embora com as portas abertas. Tá certo? Além de possivelmente poder derrubar algum passageiro aí. E responder dentro da lei civil. Certo? Que aí eu vou estar abordando aqui mais algumas coisas sobre o código civil. Mas hoje eu estou só dizendo que é importante não deixar as portas abertas no seu teste. Tá certo? Teste é para você fazer um teste para se empregar. Beleza? Então é importante atender os critérios cobrados por aquela empresa. Bacana? Beleza? Até nossa próxima aula aí. Nossa próxima dica aí de teste. Obrigado.